Jogos de PS3 a partir de R$25 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80, é na Kratos Games Voltei, voltei, voltei Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês né galera, agora voltei, eu tava de viagem Estou gravando esse vídeo já logo depois que eu cheguei né Eu cheguei faz umas duas horas já, estou gravando esse vídeo já na segunda-feira Né, depois já do ano novo, estamos já em 2016, espero que vocês tenham tido um ótimo réveillon aí Um ótimo ano novo, enfim, que vocês tenham um ótimo ano de 2016 também, beleza? Enfim galera, como vocês já viram aqui no título do vídeo, é isso mesmo Logo de início assim, pra começar o ano, já saiu uma matéria aqui Que é, digamos, confirmada pra caramba Tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também sobre isso Que é isso mesmo cara, o PS4 literalmente perdeu a virgindade Não é a primeira vez, é a terceira vez já que a gente vê algo parecido Que é sobre o Playstation 4 ter destravamento Pois então, teve o primeiro né, destravamento que rolou aí, que foi pelos brasileiros Inclusive é um desbloqueio que foi recusado, muito bosta lá Que saiu pro Playstation 4, um desbloqueio Depois saiu o segundo desbloqueio que saiu, acho que foi, não faz nem um mês atrás cara Do John Brake, que também o cara preferiu, o cara que conseguiu desbloquear o PS4 pro John Brake Ele meio que abafou o caso, e muita gente acredita que foi a própria Sony Que pagou uma propina lá pra ele, pra ele não divulgar isso, pra acabar com o assunto, tá ligado? E agora galera, é um novo desbloqueio aí, um novo rumor que tá rolando aí Que parece que esse rumor tá bem forte Que é um novo desbloqueio do Playstation 4 Que foi feito por um grupo hacker, tá ligado? Um grupo hacker, inclusive além do desbloqueio cara Eles conseguiram instalar o sistema operacional Linux No Playstation 4 cara, pode acreditar Eu tô quase achando que a gente estamos perto de uma verdadeira Não verdadeira não, um verdadeiro desbloqueio pro Playstation 4 Já é a terceira vez que a gente vê isso cara, terceira vez Já tô começando a achar que o PS4 tá muito fácil de ter um desbloqueio Só falta a pessoa certa e o desbloqueio certo Pra isso acontecer, pra todo mundo ter essa oportunidade velho Porque não adianta ter um desbloqueio bosta Porque não vai adiantar pra nada Porque ninguém vai querer desbloquear quando Sai um desbloqueio que seja bosta Então tem que ser um desbloqueio que seja bom Tá ligado? Enfim galera, antes de eu começar a falar sobre isso Eu vou ler toda a matéria que fala sobre isso E eu já comento mais, beleza? Se liga só Grupo hacker consegue desbloquear o Playstation 4 E fazer o console rodar o Linux Sistema operacional No final de abril de 2015 Um rumor atômico havia tomado conta Das notícias envolvendo o Playstation 4 Segundo algumas informações O console da Sony Teria sido desbloqueado com o John Break Façanha realizada por brasileiros Apesar do assunto já ter sido encerrado Uma notícia surpreende Sobre o videogame que chama atenção logo no início desse ano de 2016 Conhecemos Conhecemos por terem conseguido invadir o sistema do Playstation 3 Wii e Wii U Esse grupo chamado Hacker Philo Row Fala o Row? Acho que é assim mesmo que fala Não sei pronunciar muito certo Mas acho que é Philon Verrow Um negócio assim que é o nome do grupo Que conseguiu fazer isso com o Playstation 4 Revelou através do videogame ter conseguido Não apenas desbloquear o PS4 Mas como também instalar uma versão especial do Linux no console De acordo com a informação dos autores dessa façanha Foram necessários cerca de 7 mil modificações no carnel da versão Só para quem pudesse rodar normalmente no videogame Apesar do sistema operacional ter um estágio avançado de desenvolvimento O hacker afirma que é preciso ajustar alguns detalhes Como a aceleração 3D e o áudio através do HDMI Que precisam de correções Essa versão do Linux está disponível para download no Github Para os que estiverem interessados Mas não pode ser utilizado já que o grupo PhiloRow Não ensina como desbloquear o console A segurança do PS4 é tão ruim Que vocês nem precisam de gente para isso Afirma um portal de voz do grupo Será que estamos a um passo De preencher e conseguir desbloquear Desbloquear ou ter até mesmo desbloqueio definitivo Para o Playstation 4 Para o novo console da Sony Aparecimos jogos piratas Enfim Eu li a matéria aqui O final deu uma gaguejada aqui Mas enfim galera Aqui na matéria fala o seguinte Que esse grupo disse conseguir desbloquear o Playstation 4 Eles fizeram isso confirmando em vídeo Inclusive vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo Eu recomendo que vocês assistam Segundo eles, eles conseguiram desbloquear o PS4 Como e como será esse desbloqueio Que eles conseguiram desbloquear A gente não sabe porque eles não deram detalhes Porque digamos que eles falaram que conseguiram Mas está em fase de teste E ainda não soltou isso ainda para geral Como se fosse isso Então eles falaram que conseguiram desbloquear o PS4 E instalar o sistema operacional Linux Então só resta a gente esperar mais detalhes Para saber se esse desbloqueio é realmente Um desbloqueio que funcione Um desbloqueio que dê certo Que seja bom Enfim Dentre outras coisas também Porque não vale a pena ter um desbloqueio aí qualquer Que você fala Ah eu só quero esse desbloqueio aqui para ter jogo barato Aí você está lá tendo esse desbloqueio no PS4 Para ter jogo barato E você acaba fodendo o seu console aí Porque eu desbloqueio uma merda Ou tem alguns problemas aí em exceções Enfim galera Qualquer detalhe que saia mais sobre esse desbloqueio Eu trago para vocês Os caras, esse grupo hacker conseguiu desbloquear Segundo eles, eles conseguiram Mas não deram os detalhes Provavelmente vão dar em breve E quando der esses detalhes eu trago aqui para vocês também Certo? E eles conseguiram aí como eu disse Colocar o sistema profissional Linux E mais coisa galera O Playstation 4 cara Parece que ele não está difícil para desbloquear Terceira vez que isso aparece mano Terceira vez Eu já estou quase acreditando aí Que se não for esse Ou daqui a um tempo Não sei Com certeza vamos ter um desbloqueio para o Playstation 4 Parece que está tão difícil assim não cara Para ter um desbloqueio para o PS4 Então Só reto a gente aguardar e ver como é que vai ser Beleza? Enfim galera No mais era isso que eu queria falar com vocês Se gostaram do vídeo Da informação Não se esqueça de clicar aqui embaixo aí No gostei para ajudar Compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação Vídeos novos hoje Então fiquem ligados Fui, falou e até mais Fui Vídeos novos hoje 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 Vídeos novos hoje